Você está me esperando pra levar Todo meu carinho que a gente encontrou um no outro Não entendo porque você não vem morar aqui comigo Essa distância pode prejudicar nosso conto de fadas Quero desesperadamente solucionar Esse tempo que existe em teu nosso amor Só penso em te beijar Só penso em te beijar Nunca vi algo assim Que mexesse tanto comigo Mas de tão bom é difícil ficar sem ele O carinho que eu tenho de você Não vá embora desta vez Muda logo pra mim Eu quero viver com você Eu quero viver com você Não vá embora desta vez Muda logo pra mim Eu quero viver com você Eu quero estar sempre do seu lado